Oi minha gente, tava aqui separando ingredientes que eu vou bater um bolinho de cenoura, que é um dos preferidos da Thaís, minha amiga, que vai vir aqui tomar um café da tarde. A gente combinou esse café tem um tempão, desde que ela foi viajar, né, e tem tempo que a gente quer sentar, bater um papo junto. Quando a gente bate papo, gente, a gente tem que ter assim ó, a tarde livre, entendeu? Então, separei aqui os ingredientes, já ensinei esse bolinho de cenoura aqui pra vocês, é um bolo que não fica embatumado, super fácil de fazer, não tem segredo. E hoje eu quero fazer ele com aquela cobertura que fica uma casquinha, sabe? Então bora lá, fazer esse bolo rapidinho, vou colocar o forno pra pré-aquecer, minha forma não vou untar porque ela é antiaderente, mas se a sua não for, unta aí. Bom, no liquidificador eu vou bater três ovos. Todas as quantidades certinhas estão aqui na descrição do vídeo, tá bom? Daí ó, meia xícara de óleo, a medida da xícara é 240 ml, tá? Uma xícara de chá. Uma cenoura, eu descasquei ela, e assim gente, a cenoura não precisa ser muito grande, mas também não muito pequena, é cenoura média e crua mesmo. Eu só corto ela em pedaços assim, porque o meu liquidificador é bem potente, então ele dá conta do recado. E aí uma xícara de açúcar. E agora é bater bem isso aqui. Pronto, agora que bateu bem, vou reservar aqui, aí numa bacia eu vou peneirar uma xícara de farinha de trigo e uma colher de sopa de fermento. Pronto, daí agora junta a mistura do liquidificador aqui, mistura bem. Essa massa fica a coisa mais linda, gente, esse bolo fica muito gostoso. É um bolo de cenoura coringa aí pra você fazer e não errar. Daí agora forma. E forno, pode deixar entre 200 e 230 graus, vai olhando aí, depende do seu forno. Bolo assado, já tem até um tempinho que eu desliguei o forno, eu aproveitei pra tomar um banho e na padaria buscar umas coisinhas. E agora eu vou preparar a caldinha, que eu falei pra vocês que eu vou fazer aquela corcante, sabe, que faz aquela casquinha. E aí vai achocolatado, margarina, açúcar e leite. Eu já vou cortar as fatias do bolo, que aí a caldinha entra mais no meio, né? São três colheres de açúcar, três de achocolatado, nesse caso o melhor, inclusive. Uma colher de leite e duas de margarina. Vou ligar a panela. A panela não, né? O fogo. E aí, mexer tudo. Derreteu tudo, vai mexendo até ela dar uma encorpada assim, ó. E aqui temos a caldinha que fica crocante, mais fácil e gostosa da vida. Agora eu vou ajeitar as coisinhas que eu comprei, que eu vou servir no nosso café da tarde aqui na mesa. Eu ganhei esse conjuntinho de jogo americano da Team Decor, gente, que é a coisa mais linda. Vem um jogo americano e um caminho, assim, que dá certinho aqui na minha mesa. Olha isso. Que coisa mais linda. Eu vou usar só o caminho mesmo. Que coisa mais linda. Tô aqui tirando os pedaços de bolo, coloquei alguns aqui na minha boleira, que ela é pequenininha, né? Eu mostrei ela pra vocês no dos últimos vlogos que eu comprei lá na feira de louças. E ó, como o bolo fica por dentro, gente, ele fica bem fofinho. E vou colocar lá na mesa. Eu deveria ter cortado pedaços menores, né? Pra ficar mais bonitinho, mas... É assim mesmo. Comprei tortinha de moranquinha daqui de Rio Preto. Vai na Belo Horizonte e compra essa tortinha, que é a melhor do mundo. Eu cortei o bolo em pedaços menores, ó. Ficou melhor, né? Agora eu tô cheia dos negocinhos de servir, mas eu preciso de um porta-frios, alguma coisa pra colocar. Queijo, peito-pirio, essas coisas, porque eu não tenho algo pequeno, assim, que acomode bem. E o melhor jeito de guardar e servir fatia de mussarela, frios, essas coisas, é enroladinho assim, gente. Porque aí a fatia não fica grudando uma na outra, sabe? Apesar que o calor que faz aqui, rapidinho ela desgruda. Mas, né? Enfim, fica melhor. E vou finalizar, claro, passando um cafezinho. E vou finalizar, claro, passando um cafezinho. Olha a casquinha, como é que fica na cobertura do bolo. Tá boa, hein, fia? Só a casquinha. Só a casinha. Gente, não, e ela mordeu até ver a audácia de falar, você que fez mesmo? Você que fez, entendeu? Não foi nesse tom, não fazia assim, fusquinha. Gente, tá muito gostoso esse bolo, digno de padaria, viu? Falo pra vocês que digno de padaria. Eu perguntei porque tava muito perto, muito, muito perto, muito igual o bolo que tem aqui perto mesmo. Tá vendo? Ela tá falando aí que ficou... E foi muito rápido, amiga. Você falou assim, vou fazer o bolo pra você. Cheguei aqui, o bolo tá rapromo. Coisa, querida. Aqui, minha filha, é nesse nível as coisas aqui em casa. Tamo aqui, já faz umas duas horas conversando? Não, faz uma. Faz duas horas. Não é possível. Cinco por quatro. Ah, pai amado. E tamo comendo ainda. Tô levando aqui, mas se o meu estiver vazio. Thaís acabou de irse, eu já corri experimentar um vestidinho, gente, que ela me deu de aniversário. Eu tava doida nesse vestido lá da C&A. Eu tinha feito um provador uma vez, e coloquei ele na minha waste list. Tem até as fotos lá no meu Instagram. Vou colocar a foto dele no dia que eu provei pra vocês. E ela sabia que ele já tava no meu carrinho. Foi meu aniversário, né? Então, quem assistiu o vlog dela, viu? Ela me entregou a minha reação, como é que foi. Porque, gente, eu tô apaixonada nesse vestidinho. É a coisa mais linda. Minha cara, tudo pra minha amiga. Te amo, muito obrigada. Como eu falei no vídeo dela, eu não vou nem lavar, gente. Já porquíssimo. Mas já quero usar hoje, porque eu tenho um evento no Shopping Cidade Norte. E aí, já quero usar ele. Eu vou só dar uma passadinha, né? Porque tá mal dado. E vou usar ele. Ai, amei muito. Amiga, muito obrigada. Eu vou deixar o link dele aqui na descrição do vídeo. Meu código de consultora, porque eu tenho um código de consultora. Que dá desconto lá na C&A, nas suas comprinhas pelo aplicativo. Tá tudo explicadinho aqui na descrição do vídeo. E ele é lindo. Pra quem pergunta o tamanho que vocês gostam de saber, pra ter uma base, pra comprar. Esse aqui, ela comprou o Emmy. E, ó, deu certinho, vestiu bem, não ficou abrindo no peito nada. Ó, borrifei em refresh, passei com ferro e boa. Ninguém precisa ficar sabendo aquelas, né? Contando no YouTube, ninguém precisa ficar sabendo. Mas, enfim. Esse produto aqui, tudo para mim. Tá cheirosinho, ó, passado. E vou começar a me arrumar. Banhei, tô cheirosinha. Depois eu dou um jeito nesse cabelo. Eu tô evitando ficar usando fonte de calor nele, por conta da alopécia, né? E aí, vou me ajeitar. Como eu falei pra vocês, a gente vai lá no Shopping Cidade Norte. Toda sexta-feira lá, tá tendo o Shopping Show. Que é um happy hour que rola. E tem música ao vivo lá na praça. Quem é daqui de Rio Preto, sabe que é a praça do Shopping Cidade Norte. É uma das melhores, assim, pra família. Porque, bem no meio, tem aquela parte dos brinquedos. Então, quem tem filho, quem quer ir com criança, né? Consegue o filho ficar ali, você sentar ali do lado, tomar uma cervejinha, comer alguma coisa, um petisco e tal. E sua criança tá ali se divertindo. Então, é um ambiente muito gostoso. E hoje a gente vai lá pra comer alguma coisa, passear, dar uma voltinha. Vai ter alguns amigos influencers por lá também. E, ai, deixa eu passar minha necessaire pra cá. Eu vou dar um tapinha no Visu, passar uma make. Já passei um hidratante agora há pouco. E um primer. Aí, vou fazer uma make. Aqui na minha makezinha básica que vocês já conhecem. E é isso. Já já fico pronta. E volto aqui pra nos vermos mais e a gente ir juntos lá pro Shopping. E aí, vou guardar. E tô pronta, coloquei uma sandália Vou mostrar como ficou o look completo pra vocês Alguns acessórios bem delicadinhos Make básica Fiz um presinho aqui no cabelo Passei um óleo limpa, dá uma boa hidratada Eu cortei as pontinhas, então A ponta não tá feia, não tá judiada E é isso, tô pronta Partiu o passear, o Billy tá terminando de se arrumar Ele chegou um pouquinho mais tarde do trabalho hoje E já já a gente vai Ó, vocês já tinham visto o vestidinho no corpo E ó, como ficou com a sandalinha Toda delicadinha ela, gente, tá engano, né? Ai, eu amei tanto Sério Minha gente, é sábado à noite por aqui E a youtuber de vocês, que foi pro evento ontem Gente, eu acabei esquecendo completamente do vlog Porque era muita informação acontecendo Vários influencers por lá, eu cheguei e fui cumprimentando todo mundo A coisa já tava acontecendo, eu fui postando A gente já foi comendo, então eu não consegui lembrar de pegar a câmera na bolsa Pra eu poder gravar pra vocês aqui no YouTube Mas numa próxima, né? Se Deus quiser, eu estarei em vários eventos lá na Cidade Norte E aí numa próxima eu gravo também pra vocês E aí, gente, o sábado hoje foi na preguiça Pelo menos pra mim, porque o Billy limpou casa Ele lavou roupa, arrumou louça Eu não fiz nada A gente só almoçou na minha mãe Eu descansei, repousei este meu corpinho Que agora tomou um banho Se ajeitou e tá indo pro cinema A gente vai assistir Morbius Que é o novo lançamento da Marvel, né? E partiu Vamos comer alguma coisinha antes no shopping E depois ver o filminho, né gato? Isso aí Partiu Roupas estendidas para o meio dessa casa Porque o cesto tava abarrotado O Billy zerou o cesto, gente Olha, eu descobri Que o negócio aqui em casa é o Billy cuidar das roupas Porque em um dia ele zerou o cesto Coisa que eu levo, ó A semana Vocês sabem a minha saga com roupa como é que é, né? Eu tô sem fome Vou só pedir um suco ali depois O Billy tá mandando um lanchão do Mac, ó Ele pediu o Mac picanha pra experimentar Eu mordi uma beiradinha onde não tinha o cantinho do bacon E ó Gostou desse lanche, viu, gente? Muito bom Ai, aquelas que não tá com fome Mas tá belíssimo que era batata aqui do outro, ó Eu pedi um suco ali Numa casa de suco muito boa Pipoquinha de cinema e tal E é isso Olha só A pessoa na sua intima não tem liberdade nem... Tem privacidade nem pra comer, gente O suco que eu quis, ó É aqui do suco bagaço É esse aqui, ó Com iogurte O Creta É muito bom Laranja, acerola, morango E iogurte grega É 15 reais, ó Aqui o suco Gente, fica muito boa essa combinação Se tivesse um bagaço aí na sua cidade Ou enfim Se você for fazer em casa Faz Que fica mara Aí pedimos, ó Um baldinho de... Baldinho Um baldão de pipoca Temperinhos de manteiga E aí Água com gás Vipizinho, amor Vipizinho, amor Deita a poltroninha aí, gato Esse suco é meu, tá? Só pra te avisar assim que... Ó É útil Que nós cê sai daqui amanhã Porque vai acabar mais de meia-noite Partiu? Partiu Terminou o filme, gente Muito bom, né, amor? Você gostou? Nossa Achei muito bom É uma pegada mais... Tem melhor que Crepúsculo Ai, porque a temática é meio vampiresca Tem uma vibe Meio... Como eu diria... Não pesada É um filme mais assim... Mais... Tipo do Batman, sabe? Um filme mais escuro Mais tenso e tal Mas a história é muito interessante E é da Marvel, né? Muito bom Tem outros ganchos com outras histórias E é isso Gostamos bastante E valeu a pena O ingresso, né, gato? Valeu Agora partiu casinha Minha gente É domingo de manhã por aqui Vou começar um outro vlog agora Então a gente se vê nos próximos vídeos Ou se você quiser me acompanhar lá no meu Instagram Tá aqui o meu arroba E o link tá sempre na descrição Tá bom? Um beijo pra vocês Muito obrigada pela companhia E até a próxima Tchau Tchau